Do violino a rabeca, ou seria da rabeca ao violino? Afinal, a rabeca nasceu primeiro, de origem árabe, ainda lá nos tempos da Idade Média. Vanessa Dourado pesquisa na sua música o melhor desses dois instrumentos, no erudito e no popular. O clássico, o choro, o forró, interpretados na rabeca e no violino. Tudo junto e tudo de bom. O clássico, o choro. 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 O choro, o choro. 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 Amém. 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 Passagem é o nome do espetáculo, mas é também uma boa mostra da produção musical de Vanessa Dourado, o violino para além da música erudita, como ela mesma diz. Aqui, no instrumental, ela é acompanhada de Tadeu Romano, João Pelegrini, Vanessa Ferreira e Matheus Marinho. Amém. 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 Amém.